Música E a lembrança de criança A minha mãe um dia me disse que tudo que a gente sobra Aí quanto mais eles entrarem na música, mais vai ficar um falado Música Lembrar é reviver Sonhar e nunca se esquecer Voar e não ter medo de viver De ser feliz Música Música